A tua mente pode ser positiva, mas o teu ser é um fracasso, pergunta porque que eu sei disso, pergunta porque que eu sei disso, é disso que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando porque aquilo que eu ensino passou por mim, o conhecimento passou por mim, foi estudado por mim, o que você vai aprender aqui hoje não é um conteúdo de blog, não é um cursinho que eu assisti que estou reproduzindo conteúdo, é estudado, é compreendido que assim que é a vida, e até então isso não estava escrito em nenhum livro, significa que essa frequência que emanamos ao nosso redor, ela é criada, ela é decodificada a partir de uma soma, a soma do que eu penso, do que eu sinto, de como eu ajo, de como eu me comporto, isso é frequência, a soma do que eu reclamo, do que eu agradeço, você reclama e agradece? E você acha que você é grato e positivo? Não, isso aí é falso, isso aí é falso, até eu descobri que eu também era, porque eu pensava positivo, mas eu passava o resto do dia angustiada, angustiada, preocupada, com o sentimento de miserabilidade, sem ter o que comer, preocupada com as contas, com o aluguel, de não conseguir prover os meus filhos, de que eles pudessem passar fome, então na verdade, eu passava o dia inteiro, num total desespero, e isso era extremamente negativo, mas era isso que eu era, e era isso que voltava e criava a minha realidade seguinte, e se o meu sentimento é negativo, o sentimento programa o comportamento, o teu comportamento é congelado, você tem que fazer e acontecer, mas você não faz, porque você é fracassado, e como um fracassado, como um miserável, como um pobre coitado, a pessoa que viveu na pobreza, na falta, na miséria, não age, é mais fácil culpar o outro, por aquilo que está acontecendo com você, e aí você começa a entender a benevolência que existe no universo, a perfeição que existe por trás de tudo que está acontecendo em nossas vidas, então, esse slide simboliza o que realmente está acontecendo hoje na tua vida, essa é uma das fotos do próprio Instituto HeartMath da Califórnia, no qual eu possuo duas certificações, o que eu estou falando, eu estudei, eu sou certificada, eu sei o que eu estou falando, exatamente isso, aquilo que sai do teu coração, reverbera ao teu redor e retorna para você, agora o grande bingo da noite, o que você deseja para o teu concorrente, o que você deseja para a pessoa que te demitiu, a pessoa que te enganou, que te roubou, a pessoa que te prejudicou, o que você pensa a respeito dela, está criando a tua realidade, você quer com que ela perca tudo? você quer com que ela se dane esse miserável? com que ele perca tudo? vamos lá, teste, aqui está a Helene pensando, com que você perca tudo, seu miserável, dos infernos, não, seu miserável fica bom né, que você perca tudo, essa frequência reverbera ao meu redor e volta para quem? para mim, quem vai perder tudo aqui? sim, é você, pergunta por que que eu sei disso? por que que eu fui morar no meu escritório com 700 mil reais em dívidas? porque eu desejava com que ele perdesse tudo? com que eles todos perdessem tudo? sim! eu era vítima, eu estava aqui ó, eu estava aqui ó, era aqui que eu vibrava, na culpa, na tristeza, no desamparo, na miséria, por que alguém fez isso comigo? por que nunca ninguém me ensinou e me disse, você é responsável pela tua vida? essas pessoas são atores se tornando quem você é, o que você deseja para o outro volta para você, e aí a gente entende o que Jesus veio dizer, o que Deus fala, o que é a nossa função de vida, e não importa qual é a tua religião e dane-se a tua religião, o que importa é que nós somos amor, nós somos gratidão, nós somos perdão, não adianta você ir na igreja pintar lá de bonitinho e falando mal dos outros, condenando as pessoas, traindo, roubando, enganando, então é uma falsa religião que você, que você ancora aí para mostrar que você é alguém, e na verdade você não é nada, a partir do momento que você diz, que você age com gratidão, com amor, com perdão, com harmonia, com alegria, é isso que te torna o criador da realidade.